A gente se conheceu como qualquer outro casal apaixonado que foi unido pelo destino Pelo Tinder No primeiro encontro a gente foi num bar que eu gosto E vi o que? Um carteiro E fui correndo mais rápido O que eu gosto nele é que ele não me julga Sinto que ele não seria capaz de fazer nada pra me prejudicar Nem se ele quisesse Não to chamando de burro Eu acho que eu preciso de uma... Eu lembro como eu me senti quando eu encontrei ele pela primeira vez Ai amiga Acho que estou apaixonada Pituca as vezes não consegue esconder quando ele não gosta de alguém Faz o que? Uns 3 dias? Vem aqui sentar com a gente Não precisa Tudo bem? Mas ela também tem ciúme de mim Tá recebendo bastante mensagem né? Uhum, é de uma amiga Eu conheço? Clarice Adoro ela Tem uma coisa que me incomoda Que é o farro do pituco se mexer muito Sempre que a gente vai dormir E daí tem uma hora que eu não aguento mais Tem que me levantar e deitar num lugar mais confortável Agora, quando ela dorme, ela também não me ajuda Porque ela ronca Ela se assusta com muita frequência Mas o melhor de tudo é que eu sei que ele é leal E vai sempre tá lá comigo Ele tava se lambendo de novo, não tava? As pessoas sempre acham que quando eu tô olhando pra elas Eu tô tipo Qual é a forma de te matar que vai te trazer mais sofrimento? Será que espero para fazer isso enquanto dormes, humano nojento? Mas, na verdade, tudo que eu tô pensando é Gente, por que ele tá me olhando tanto? Será que eu tô suja? Das vezes que eu tive contato com ela Eu fiquei com um pouco de medo no início Pituco Quem é o meu garoto, hein? Quem é o meu garoto? E você, hein? Quem é a minha coisa linda? Desculpe, eu achei que você tava lá de continuar Eu tava gostando Quem é a minha coisa linda? Quem é, hein? Minha coisa fofa Quem é? Sou eu Sou eu, Jorge Eu sou a sua coisa fofa Mas eu já entendi que esse é só o jeito dela Hoje a gente se dá super bem O que você tá fazendo? O Pituco não consegue esconder quando ele tá feliz ou empolgado Então, mesmo quando a gente briga Eu sei como deixar ele feliz Vamos passear? Não? A Mel era muito arisca quando a gente se conheceu Mas também morava na rua, né? Eu também morava, só que eu morava perto de uma padaria Daí eu gostava Mas ela não Ela morava numa região meio barra pesada Passou por um relacionamento difícil Ah, mas hoje ela é um amor de pessoa Sabe o que eu consigo ver no seu olho que você me ama? Sei lá, o seu jeito de me olhar é diferente, sabe? Tem uma paixão Em algum momento do nosso relacionamento Eu acho que quando ela começou a gostar de mim de verdade Ela começou a me trazer uns presentes em forma de agradecimento Que eu me lembro até hoje O primeiro presente que ela me trouxe foi Meu Deus, um rato morto Então eu pedi pra ela parar Eu disse que eu já sabia que ela gostava de mim É claro que a gente ainda briga as vezes, mas... Mamel, a gente já tem um arranhador que você precisa Mas eu preciso de dois pituco Quando eu preciso... Eu não vou olhar Não adi... Não importa quantas vezes a gente brigue Que a gente sempre se lembra porque a gente se juntou É que a gente se gosta Pituco Eu... Tenho sete vidas E eu quero passar todas elas ao seu lado Bom, eu... Eu tenho só uma... Coisa... Pituco Larga esses passarinhos Pituco, vem ter... Se você gosta de animais, sabe do que mais você vai gostar de azeitona Que tá vendo as melhores livrarias Se inscreva aqui no canal pra receber os novos vídeos E me segue lá no Instagram É arrobabubarim Pra saber quando vai ter vídeo novo E como você pode ver Eu estou em uma casa nova Se você quiser saber todos os detalhes, todos os segredos Dessa mudança Eu falei sobre isso lá no canal de mudança da Mari Ribeiro O link tá ali na descrição E... A gente se vê no próximo vídeo Tchau Beijo